MÚSICA coreógrafa, Rose Coelho Mor, Ivan Paulo Produção Artística Celso Machado INERWIEDAD Alisa Masculino Gerardo Silva Repertório variado Agradecimentos Adeus em primeiro lugar Aos nossos alunos e aos pais que sempre nos acompanham Gosto muito obrigado à Prefeitura Municipal do Simões Filho e à Secretaria de Cultura Histórico, tricampeã baiana, sendo campeã invicta em 2013, vice-campeã nacional no Recife no ano de 2014. Tema, o trem contor de histórias de amor sem fronteiras. Famauski, rejulgamento! Tema, o trem contor de histórias de amor sem fronteiras. Tema, o trem contor de histórias de amor sem fronteiras. Tema, o trem contor de histórias de amor sem fronteiras. Tema, o trem contor de histórias de amor sem fronteiras. Tema, o trem contor de histórias de amor sem fronteiras. Tema, o trem contor de histórias de amor sem fronteiras. Tema, o trem contor de histórias de amor sem fronteiras. Tema, o trem contor de histórias de amor sem fronteiras. Tema, o trem contor de histórias de amor sem fronteiras. Tema, o trem contor de histórias de amor sem fronteiras. Tema, o trem contor de histórias de amor sem fronteiras. Cumpido, para o amor não tem época Faça porque a Índia está em nada e apaixone pelo soldado Joaquim e a guerra acabar Faça porque a Índia está em nada e apaixone pelo soldado Joaquim e a guerra Faça porque a Índia está em nada e apaixone pelo soldado Joaquim e a guerra Faça porque a Índia está em nada e apaixone pelo soldado Joaquim e a guerra Faça porque a Índia está em nada e apaixone pelo soldado Joaquim e a guerra Faça porque a Índia está em nada e apaixone pelo soldado Faça porque a Índia está em nada e apaixone pelo soldado Joaquim e a guerra Faça porque a Índia está em nada e apaixone pelo soldado Joaquim e a guerra Faça porque a Índia está em nada e apaixone pelo soldado Joaquim e a guerra Faça porque a Índia está em nada e apaixone pelo soldado Joaquim e a guerra Faça porque a Índia está em nada e apaixone pelo soldado Joaquim e a guerra Faça porque a Índia está em nada e apaixone pelo soldado Joaquim e a guerra Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.